Muito boa noite, boa tarde, bom dia, conforme o local em que se encontrarem. Estamos aqui, quinta-feira, mais uma live da 30 por uma linha. O nosso tema de hoje vai ser 10 passos para escreveres e publicares um livro. De facto, há muito tempo que eu ando a preparar esta live com este tema, porque me parece um tema muito interessante e um tema que é necessário, efetivamente, nós partilharmos este assunto. Na minha qualidade de editor, mas também de escritor, eu quero partilhar, e partilhar com o maior número possível de pessoas, algumas dicas, alguns passos, vamos dizer assim, para que todos possam partilhar, possam naturalmente escrever um livro, e não só escrever, mas também publicar. Então, hoje, vamos concretamente falar sobre 10 passos para escreveres e publicares um livro. Vamos só aguardar um bocadinho, ver se temos aqui mais algumas pessoas que nos estão a acompanhar. Agora, digam de onde nos estão a ver, é sempre um prazer muito grande rever-vos aqui a estas quintas-feiras, e, portanto, digam-nos de onde nos estão a ver, de onde nos estão a escutar. Queria dizer-vos que vocês agora, ao verem estas lives no Facebook, têm possibilidade de subscrever. Quer dizer que sempre que nós aqui no Facebook da 30 por uma linha entrarmos em direto, com alguma live, com algum vídeo, em algum direto, vocês são imediatamente notificados. E, portanto, se nos seguem, se nos acompanhem, creio que esse é um aspecto importante para quem nos quer acompanhar. Lembro que o nosso tema de hoje é 10 passos para escreveres e publicares um livro. Não estou a dizer que será um livro para crianças. Não estou a dizer que será um livro cujo destinatário é um livro de literatura infantil-jumino. Nada disso. Estou a dizer que, se tu quiseres escrever e publicar um livro, seja que tipo de livro for, eu vou-te aqui indicar, dar algumas dicas para que isso possa acontecer. Deixem-me só colocar, dar aqui as boas noites no nosso chat, para que possamos aqui todos partilhar. Ora, cá temos a Sandra Lima a desejar-nos muito boa noite. Obrigado, Sandra. Boa noite também para si. Já estamos aqui também em direto no Facebook, como todas as quintas-feiras. Pelo menos até ao final deste mês de junho nós vamos manter as lives já à quinta-feira. A Inês Pinto também nos deseja as boas noites. Obrigado, Inês, também para si. Boa noite. Obrigado por chegar aqui à nossa companhia. Vamos passar aqui não mais de uma hora. O tema de hoje, conforme já vos disse, é 10 passos para escreveres e publicares um livro. Não estou aqui hoje na qualidade de editor-ditor do infantil-jumino. Não. Um livro qualquer. Seja que tipo de livro for, eu vou-te dar, oferecer, apresentar 10 passos que tu, se quiseres escrever e também publicar um livro, deves seguir e deves ter em conta. Temos também aqui a Ana Tércia Dias, que nos acompanha da guarda e nos deseja as boas noites. Também para si na Tércia. Bem-vinda. E temos aqui algumas pessoas que nos estão a chegar e que estão com algum receio de dizer de onde nos estão a ver. Olha, o Fernando Almeida, que nos dá as boas noites. Obrigado, Fernando, também para si. Hoje vamos falar sobre escrever e publicar um livro. Ou se quiserem escrever e publicar, livros. Porque eu diria que o que custa, efetivamente, é publicar o primeiro. Depois de publicar o primeiro e depois de nos aventurarmos na escrita do primeiro, é sempre mais fácil de aventurar nos seguintes. A esse propósito, eu gostaria de dizer-vos que nós acabamos de publicar, há 15 dias, salvo erro, no dia 1 deste mês, o número 12 da Casa do João. E temos lá uma secção chamada Curiosidades Literárias. E, nessa secção, uma das curiosidades tem a ver com a dificuldade que alguns grandes autores tiveram de publicar o seu primeiro livro. Por exemplo, o Gabriel Garcia Marques publicou o 100 Anos de Solidão, às suas custas. O Pablo Neruda, por exemplo, publicou o seu primeiro livro de poemas, o seu primeiro poemário, também as pensas próprias. Carlos Dumont de Andrade, por exemplo, também encontrou muita dificuldade em... Deve muita dificuldade em encontrar a editora e editou o seu livro As Pensas Próprias. Eu hoje, aqui, quando eu estou aqui a falar em escrever e publicar, não estou aqui propriamente a falar do tipo de edição que vamos fazer, estou aqui a falar do processo de escrita e também de publicação do texto, ok? Então, se me permitem, vamos dar início ao nosso tema de hoje, que, mais uma vez vos digo, o tema de hoje é, o tema de hoje é, dez passos, dez passos, dez passos para, para, dez passos para escreveres e publicares um livro. Dez passos para escreveres e publicares um livro. Deixem-me só ver aqui no meu telemóvel, ver se a transmissão está correta, se está tudo a correr bem, porque é importante que assim esteja. Vamos ver, vamos ver. Ok, vamos ver, ok, já estou. Muito bem, então eu vou aqui aproveitar desta pequena apresentação que eu fiz, para que seja mais fácil nós nos orientarmos. Queria só dizer que, aqueles de vocês que nos acompanharem até ao fim, no final eu vou disponibilizar este e-book, que ficará disponível apenas durante algum tempo, depois eu retirarei o link. Então, o nosso tema de hoje, conforme já vos disse, desta live de hoje, a live da 30 por uma linha, live que acontece todas as quintas-feiras, às 9 da noite, é dez passos para escreveres e publicares um livro. Eu prometo-vos que, se vocês levarem a sério e conseguirem pôr em prática estes dez passos, vocês não só vão escrever, como vão, efetivamente, publicar o vosso livro. Então, este e-book e estes dez passos querem ajudar, de uma forma concreta e simples, a escreveres, publicares e promoveres o teu livro, seja ele de que género e de que tipo ou de tema ou o assunto foi. Porque, de facto, se tu conheces o teu leitor ideal, se dominares bem o tema sobre o qual vais escrever, se conheceres as características do tipo de texto, livro, a escrever, se planeares bem o processo de escrita, criando e obedecendo a um método, e aqui podemos dizer que é o teu método, se fores criativo, portanto, sem medo de sair fora da caixa, se, enquanto escreves, fores construindo a tua audiência, se revires cuidadosamente o teu manuscrito, se atenderes ao processo de edição e promoção, o teu livro será um sucesso. Claro que, como vocês estão a ver, há aqui muitos se's, mas cada um destes se's corresponde exatamente a um passo, a um passo. Portanto, vamos dizer que o primeiro passo para nós escrevermos e publicarmos um livro é responder a esta pergunta. Qual o tipo e o tema do meu livro? Este é, por assim dizer, o ponto de partida. Vamos dizer que, sem respondermos a esta pergunta, é muito difícil nós escrevermos um livro. Sem respondermos a esta pergunta, é muito difícil nós nos aventurarmos e persistirmos nesta tarefa difícil de escrever um livro. Portanto, esta é a primeira pergunta que tu, se queres escrever um livro, tens de fazer a ti mesmo. E isso porquê? Porque há muitos tipos de livros. Há livros de autoajuda, de aventura, livros biográficos, científicos, livros de contos, de crónicas, livros didáticos, de fantasia, de ficção científica ou de história, há guias de viagem, há livros de terror, há livros de infantos ou juvenis, de teatro, de memórias, de poesia e também há livros jogos. A escolha do tipo de livro determina o tema ou o assunto, o método de trabalho e também há alguns aspectos a ter em conta. Porque, como facilmente se compreende, não se escreve do mesmo modo um livro didático, por exemplo, um manual escolar ou um livro literário. Não se escreve do mesmo modo um livro para adultos ou um livro para crianças. Não se escreve do mesmo modo um livro de crónicas ou um livro científico. Diríamos que cada género ou tipo de livro tem, habitualmente, algumas normas que lhe são próprias e, portanto, que deves ou não, mas se não o fizeres, vais não fazê-lo conscientemente, que devem respeitar. Então, escolhido o tipo e o género de livro, torna necessário fazeres uma pesquisa de conteúdos para verificar se o tema ou o assunto do teu livro é muito ou pouco tratado. No caso de ser um tema com muitas publicações e caso mantenhas a decisão de o escrever, a pesquisa permite-te concluir sobre o que, no teu livro, terá de ser original e, portanto, como o vais fazer. Então, o primeiro passo é responder esta pergunta. Qual o tipo de livro que eu vou escrever? É um romance? É um livro de poemas? É um livro em frente ao juvenil? Ok. Escolho. Segunda parte da pergunta. E agora, qual vai ser o tema? Qual vai ser o assunto do meu livro? E, para escolhermos o tema ou o assunto do nosso livro, convém, antes de nos aventurarmos no processo da escrita, fazermos uma breve pesquisa na internet, ou em alguns motores de busca, pelo menos. Para quê? Para percebermos se o tema sobre o qual nós queremos escrever o nosso livro é um tema muito tratado ou pouco tratado. Se o tema for muito tratado, eu posso, na mesma, aventurar-me a escrever o livro. Tenho é de, naturalmente, fazê-lo com ver onde é que eu posso ser original e como é que eu vou fazer esse tratamento diferenciado do tema que é muito comum e muito falado. O segundo passo é estabelece um prazo para a conclusão do teu livro. Se o primeiro objetivo era o ponto de partida, este segundo objetivo é aquilo que nós chamamos um ponto de chegada. E é muito importante estabelecer um prazo para a conclusão do livro. Claro, imagino que vocês estejam a perguntar. Então, eu ainda não comecei a escrevê-lo e já estou a escrever um prazo para a conclusão. Exatamente. É que, escolhido o tipo de livro e o tema, e realizada a pesquisa necessária, é preciso estabelecer um prazo para a conclusão do livro. Porquê? Porque é muito poderoso e é muito motivador ter, no ponto de partida, os objetivos definidos. E o objetivo maior é, naturalmente, o de concluir o processo de escrita e de edição do teu livro. No fundo é, no momento da partida, eu saber em que dia, em que data eu quero chegar à meta. Porquê? Porque isso ajuda-me, ajuda-me muito. Porque, no fundo, é nós termos uma visão do futuro. É como se o objetivo que está lá adiante nos agarrasse e permanentemente nos convocasse e permanentemente nos lembrasse e nos lembre de que precisamos trabalhar. Assim, compromete-te com um prazo. Custo que custar. Marca no teu calendário. Defina um alarme no teu telemóvel. Grava essa data na pedra e, depois, estabelece pequenas metas ao longo do caminho. E, sobretudo, escreve. Calcula o tempo que vais precisar para concluir a escrita do teu livro. Por exemplo, se escreves 500 palavras por dia, 2.500 palavras por semana, 10.000 palavras por mês, 100.000 palavras até, terás o teu livro concluído a inchar o dia. Estabelecer um prazo para a conclusão da escrita do teu livro é colocar um gancho no futuro que te puxa, que te estimula a alcançar o objetivo definido. Então, este é um passo importante. Estabelece um prazo para a conclusão do teu livro. E o terceiro passo, depois de tu ter escolhido o tipo de livro, o tema, e escolhido um prazo para a conclusão do teu livro, agora tens de o planear. Portanto, o terceiro passo é planeia o livro. Traça um plano de acordo com o tipo de texto escolhido. E aqui, já não estamos no ponto de partida, nem no ponto de chegada, aqui estamos a tratar do processo. Estamos a ver como é que nós vamos desenvolver, como é que nós vamos alcançar este objetivo de escrever um livro até estes dias. Aqui, e se o teu objetivo é escrever e publicar um livro, tens de ter, naturalmente, um plano de ação para o concretizar. Agora, se não queres deixar a escrita do teu livro ao Deus dará, isto é, há inspiração, há sorte, há tua boa disposição, há tua capacidade de trabalho ou outra coisa qualquer. Portanto, se não queres deixar a escrita do teu livro ao Deus dará, sem saber o que fazer e muito menos é que dar prioridade, no meio de tantas tarefas e atividade, tens de ter um plano. Eu ousaria dizer que um bom plano de escrita deve contemplar estes cinco aspectos. Primeiro, ter um objetivo geral a ser alcançado com este plano. E o objetivo geral foi definido no passo anterior, que é escrita do livro até X dias. Escrita do livro até ao prazo definido. Este seria o primeiro aspecto, o primeiro item, o primeiro tópico que temos de ter em conta quando queremos fazer um plano de escrita do nosso livro. Segundo, ter uma lista de ações e atividades a serem executadas. Aquilo que nós chamamos uma metodologia ou uma framework. Isto é, escrever, apontar um conjunto de ações e atividades que nós vamos executar e também ver como as vamos executar. E isso conecta com o terceiro aspecto, que é calendarizar essas ações. Isto é, definir uma data de início e também uma data de fim para cada uma dessas ações ou atividades. Em quarto lugar, um bom plano de escrita deve ter, deve definir procedimentos gerais para todo o processo e também procedimentos para cada ação. E, finalmente, um bom plano de escrita tem de ter em conta riscos previstos na execução e também um plano de contingência. Isto é, nós devemos ter um plano B para o caso de algum dos objetivos anteriormente definidos falhar ou, não se dizer, possível concretizar. Ok? Então, diria que estes cinco aspectos são importantíssimos para quem quer escrever um livro. E faz um plano. Ter um objetivo geral, ter uma lista de ações e atividades, calendarizar essas ações, ter em conta alguns procedimentos gerais para cada ação e depois ter também um plano B, ou um plano de contingência para o caso de não ser possível nós desenvolvermos quer este plano geral, quer algum destes objetivos. O quarto passo é define uma metodologia de trabalho. E, efetivamente, já falamos anteriormente aqui nisto, quando dizíamos que fazer uma lista de ações e atividades a serem executadas, agora vamos dizer, temos de definir uma metodologia de trabalho. E, de facto, a primeira coisa que temos de dizer é que não existe uma metodologia única de trabalho de escrita. Por exemplo, a maior parte dos autores recomenda que se faça um guião, que se faça um processo de escrita muito cuidado, que, por exemplo, se faça um processo muito aturado de revisão, etc. Mas, aqueles de vocês que participaram na segunda edição do nosso summit viram uma entrevista que eu fiz ao escritor Jordi, Sierra e Fabra, de Catalunha, da Espanha, e ouviram-me dizer que ele faça um guião e depois não perde muito tempo na revisão. Diz que aquilo que lhe sai é aquilo que ele quer comunicar. Portanto, o que é importante aqui é decidirmos que temos uma metodologia única de trabalho. Pode ser a metodologia do escritor X, do escritor Y, pode ser a minha própria metodologia. Eu até diria que o ideal seria terás ser tu a encontrar aquela que resulta contigo. Há, contudo, alguns pilares, algumas coisas, que nós temos de apontar para sustentar a tua metodologia. Deixem-me aqui apontar aqui pelo menos quatro. Primeiro é, faz um plano semanal para escrever mais e melhor. Reserva um dia na semana, de preferência ao domingo, para planear o que vais escrever ao longo da semana. Isto parece um assunto irrelevante, mas não é. Porque quando fazemos planos, nós tendemos a cumprir esses planos. Quando não temos planos, tendemos a procrastinar. Tendemos a deixar esse plano para trás. No plano semanal, temos ainda escreve todos os dias, ainda que seja pouco tempo. Porque é melhor escrever 30 minutos todos os dias, do que três horas num sábado. E isso porquê? Porque o hábito tem dinâmicas próprias. A regularidade cria dinâmicas muito específicas. Enquanto o facto de escrevermos esporadicamente, apenas um dia por semana, não cria essas dinâmicas. Por isso, evita ao máximo passar dois dias seguidos sem escrever. Isso quebra a dinâmica da escrita e também das ideias. Em terceiro lugar, dentro do plano semanal, cria padrões para o cérebro entrar em modo de escrita. Como, por exemplo, escreve no mesmo lugar, à mesma hora, com músicas parecidas, etc. Há algumas dicas que têm o objetivo de te ajudar a fazer, estipular o teu plano semanal para escrever mais e melhor. Segundo aspecto importante é escreve com a porta fechada. E aqui estamos a citar o livro Escrever, de Stephen King, em que ele fala deste processo da escrita com a porta fechada. Isto é, o que é que quer dizer isto de escrever com a porta fechada? Quer dizer não misturar a escrita com a revisão. Enquanto tu estás a escrever, escreve. Depois de terminares o processo de escrita, passas então à porta aberta, que é o processo de revisão. Que é um processo que podes fazer tu, que podes fazer sozinho, que podes fazer acompanhado, é um processo que pode fazer uma terceira pessoa, etc. Mas o que é importante neste momento, nesta etapa de escrever com a porta fechada, é tu transportares o mais rapidamente possível da tua cabeça, da tua imaginação, para o papel ou para o computador, aquilo que queres dizer, que queres comunicar. Esta seria um segundo pilar. Um terceiro pilar é, mede quanto escreves. Isto é, mede a quantidade de horas escritas, o total de palavras por dia, as palavras por hora, etc. Diríamos que este, com o facto de medires a quantidade daquilo que escreves, não seja motivo de preocupação, mas sirva apenas para te ajudar e para criar também dinâmicas de recorrência ou hábitos. Quarto pilar, escreve. Não acredites em bloqueios criativos. Isso não existe. O que existe é a evasão à escrita. Se tu fizeres uma boa pesquisa, tivesse uma boa estrutura de texto, um mínimo de experiência e também de disciplina para escrever todos os dias, o teu livro vai acontecer. Há quem diga, por exemplo, que o importante mesmo é que, quando a inspiração, seja isso que for, vier, nos encontra a trabalhar. Quando a inspiração vier, nos encontra a escrever. Portanto, este processo de escrita não tem muito de inspiração, tem mais de transpiração numa linguagem que é comum usar-se. Então, o quarto passo para escreveres e publicares um livro é define uma metodologia de trabalho. Define a tua metodologia de trabalho. O quinto passo, que é um passo também importante e significativo, é ser disciplinado e organizado. Vamos dizer que a escrita é um trabalho. É um trabalho que exige muito de ti. E, portanto, ser organizado e disciplinado significa, fundamentalmente, cumprir fielmente a metodologia que escolheste para escrever o teu livro. Eu, se me permitem, dar-vos-ia a algumas coisas, a alguns conselhos que podem ajudar-te a garantir essa disciplina e essa organização. Primeiro, cria o teu próprio espaço. Isto é, escreve num lugar onde tu possas perder-te nas palavras, onde possas encontrar inspiração e apenas ser, com sorte, produtivo. Pode ser um café, pode ser no escritório da tua casa, pode ser qualquer outro lugar. Mas, onde quer que seja, torna o teu e vai lá todos os dias. Aqui está uma dica para te tornar disciplinado e organizado no teu processo de escrita. Segunda dica, cria uma rotina e cumpre-a. Escreves melhor de manhã cedo? Acorda cedo e escreve todos os dias. Escreves melhor à noite? Escreve todas as noites. Talvez queiras até, por exemplo, escrever de pé, como a Mingway ou como a Virginia Woolf. Enfim, procura e encontre o que funciona para ti. Cria uma rotina e cumpre-a. Terceira dica, torna-te átile a tua escrita. Isto é, imprime o que escreves. Observa como uma página de título sem nada se transforma numa página de título e um capítulo e cinco capítulos e cem páginas e quinze capítulos. Ou seja, vê o teu livro a ganhar vida. Precorra as páginas. Sente o peso disso nas mãos. Maravilha-te ao perceber que criaste algo e não deves parar até que esse algo esteja concluído. Finalmente, última dica, trata o teu livro, o livro que estás a escrever, como um companheiro. Escrever é um processo de descoberta silenciosa e quando a escrita resulta, tu estás envolvido. Portanto, trata o teu livro como um companheiro e não como um confessionário, permitindo-te desaparecer nele e deixando que a companhia do teu tema assuma o controle. Se imprimis o teu livro, leva-o contigo aonde fores. e se não gostares porque, repara, se tu não gostares de passar o tempo a ler o teu livro, como podes esperar que outra pessoa goste? A pergunta parece retórica, mas não é. Então, aqui há algumas dicas, então, para, no processo de escrita do teu livro, tu seres disciplinado e organizado. Cria o teu próprio espaço, cria uma rotina e cumpria, torna-te a tua escrita e trata o teu livro como um companheiro. Sexto passo, ser criativo. De facto, quando tu decides escrever um livro, já disse isso ao princípio, não queres dizer o que toda a gente diz. Ainda que, por exemplo, o tema não seja muito frequente ou muito usual ser tratado. Tens de procurar, na escrita do teu livro, ser criativo. E ser criativo significa algumas coisas. Significa que tu tens de ser criativo no modo como escreves, no assunto sobre o que escreves e, portanto, podes e deves sair da caixa. Isto é, inovar, dizer algo e frente. E isso só se consegue quando se conhece a caixa. Ou seja, quando se conhecem bem o tipo de texto e o assunto. De qualquer modo, permite-me deixar-te algumas pistas. A primeira delas é, uma sobre a qual já falamos aqui, que é não digas mostra. Don't tell show. Isto é, não faças declarações apenas. Mostra, descreve, torna o teu texto vivo e dinâmico e com muita, muita ação. segunda pista, explora o ritmo e a musicalidade. Na escrita, seja ela de que tipo for, o ritmo é muito importante. Não tem sentido que, num texto, uses parágrafos excessivamente longos a par de outros excessivamente curtos. Não faz sentido, por exemplo, que um capítulo ocupe cinco páginas e outro apenas meia página. Produz, portanto, ao escrever, produz ritmo e harmonia. Terceira pista, faz perguntas e observações inteligentes e perspicazes. De facto, se tu te acostumares a fazer perguntas, verás que, com o tempo e com a perseverança, as perguntas trarão maior clareza e criatividade aos teus textos e às tuas histórias. Outra pista, constrói cenários reais e ou hipotéticos. Outra ainda, mistura diferentes tipos de texto e assuntos. Por exemplo, num livro de autoajuda, cita um poema, um testemunho, uma carta, etc. Ou o contrário, num livro de poemas, por exemplo, inclui uma pequena história em prosa, um micro-conto, por exemplo. A ideia aqui é misturar diferentes tipos de texto e de assuntos. Sétimo passo, escreve primeiro, revê depois. Já falamos aqui um pouquinho sobre o processo de revisão, mas, como se compreende, toda a escrita tem, antes de ser publicada, de passar por um processo de edição. Quer dizer, antes de dares o teu manuscrito por finalizado, tens de rever e aperfeiçoar o teu texto. E isto, esta revisão, faz-se fundamentalmente a dois níveis. Aquilo que chamamos uma revisão de estilo e uma revisão de texto. quando nós falamos da revisão de estilo, nós estamos a falar da revisão do conteúdo. Ou seja, estamos a falar daquela hora em que tu decides limpar, aperfeiçoar, simplificar, no dizer do Stephen King em que tu decides reduzir 10 a 20% do teu texto. Isto é, de tu escreveste e agora, depois da revisão de estilo, o teu texto, 10 a 20% do teu texto vai desaparecer. Nesta fase, o objetivo é, então, rever e aperfeiçoar a ideia central, a big idea do teu texto e, portanto, aqui, pergunta-te se o teu leitor consegue descrever a ideia central do texto numa só linha. Um segundo objetivo é cortar a gordura e aqui deves perguntar-te, estou a usar muitas palavras para dizer coisas que podem ser ditas de uma forma simples? A forma simples é sempre preferível à forma complicada. Os tempos em que nós vivemos e o tipo de leitores dos tempos atuais não se compadecem com coisas complicadas e, sobretudo, artificialmente complicadas. Nesta fase da revisão do estilo, o objetivo também é focar-se em aspectos de conteúdo e afins, como o título, os cabeçalhos, os subtítulos, as sequências do texto, as revisões, as inconsistências, por exemplo, que possam acontecer. A este processo e a estes objetivos chamamos revisão de estilo. Isto é aquele tipo de revisão que tem a ver com o conteúdo, com a trama, com a ideia central do nosso livro. Uma segunda revisão, também necessária, é a revisão do texto. É a hora do trabalho minucioso de verificar sentença a tentença, palavra a palavra, atendendo à gramática, às gralhas, à construção frásica, etc, etc, etc. Eu, neste tipo de revisão de texto, deixo-te alguns conselhos. E um primeiro é não dependas do corretor automático, porque ele não encontra palavras perdidas e, sobretudo, não muda palavras erradas. Evita rever o texto no dia em que o escreves. Lê, porquê? Porque nós, quando escrevemos, ficamos muito afetados, ficamos muito dependentes do texto, há uma cumplicidade entre o texto e o escritor. Portanto, convém deixar a revisão do texto para uma fase ulterior, para algum tempo depois. Nesta revisão do texto, lê o texto em voz alta. O texto em voz alta ganha corpo e, portanto, torna-se mais fácil de identificar aquilo que no corpo está a mais, é normal, etc. Um outro conselho é, lê o texto ao contrário, parágrafo a parágrafo. Porquê? Porque isso nos permite detectar mais facilmente as granhas. E, finalmente, se possível, pedra a outra pessoa que leia o teu texto e que detecte granhas e correções gramaticais, etc. etc. Portanto, o sétimo passo é, escreve primeiro, revê depois. O oitavo passo é, e aqui vamos já entrar na fase daquilo que nós chamaríamos a publicação do nosso livro, o oitavo passo é, enquanto escreves, constrói a tua audiência. De facto, quando tu decidiste escrever o teu livro, certamente tu tinhas na cabeça uma ideia de quem é ou de quem seria o teu leitor ideal. O leitor é quem tu queres chegar, a quem tu queres conquistar. Sim, porque é importante conhecermos aqueles para quem queremos escrever. A escrita deve responder aos sentimentos e aos conflitos dos nossos leitores. Portanto, se tu conheces o teu leitor ideal, tens de, enquanto escreves, portanto, enquanto não finalizas o teu livro, tens de conquistá-lo e relacionar-te com ele. E tu podes fazer isso através de várias estratégias. Uma delas chama-se networking. Isto quer dizer que é decisivo conheceres todos os grupos e influenciadores da temática sobre a qual estás a escrever. Partilhe e comente as suas publicações. Porquê? Porque desse modo, os leitores dessa temática dão por ti, reconhecem-te e, portanto, habituam-se ao teu tema e aos teus conteúdos e assim tu começas a fazer parte do grupo de pessoas que se interessa pela temática sobre a qual tu estás a escrever. Ficou entendido o que é que entendemos aqui por networking? Isto é, vai interagindo, vai estabelecendo conexão e relação com todas as pessoas, grupos, influenciadores, etc., com todas as pessoas que falam, discutem, têm livros publicados sobre essa matéria. Uma outra estratégia é partilha conteúdo de valor, isto é, partilha textos e postos e postos de valor sobre a temática do teu livro e, sobretudo, procura responder a dúvidas dos teus futuros leitores, dúvidas que tu vais encontrar nos comentários dos grupos até no teu próprio Facebook. Um terceiro aspecto importante é interação. Responda aos comentários e menções nas redes sociais ainda que isso te rouba há algum tempo porque tu queres conquistar audiência, isto é, queres conquistar leitores. Se tens um site ou se tens um blog, quando o publicas tens de ter em conta este SEO, este Search Engine Optimization, isto é, procura ser detalhado porque este SEO pode ser o teu melhor aliado na hora de dar visibilidade ao que tu escreves. E, portanto, informa-te sobre este SEO, sobre esta capacidade de otimizar aquilo que tu publicas, sobretudo no teu site, no teu blog. Finalmente, outra estratégia importante é vai construindo uma lista. Isto é, enquanto escreves o teu livro, tu podes, deves ir construindo a tua lista de contactos, nome, e-mail, etc. Através de uma ferramenta de subscrição, por exemplo, se tens um site ou um blog, podes colocar lá subscreve o meu blog, queres receber notícias minhas, qual é o objetivo aqui? O objetivo aqui é que tu oferezas aos teus contactos algo em troca, algo valioso que tu lhes dás. Por exemplo, no final desta live, eu vou disponibilizar o e-book, este e-book, que se chama 10 Passos para Escreveres e Publicares o teu livro. Então, no fundo, é construir lista exatamente isto, construir uma lista de contactos através de uma ferramenta de subscrição em que tu ofereces uma recompensa àqueles que te, àqueles leitores, àqueles contactos que te dão o seu e-mail e o seu nome. A ideia aqui fundamental é que, enquanto tu estás a escrever, tens de começar a pensar no teu potencial de leitor e tens de te relacionar com ele através do networking, dando-lhe conteúdo de valor, estabelecendo interação e potenciando as ferramentas do céu e da lista. Ok? O nono passo é, muito bem, escreveste o teu livro e agora? Como é que eu vou publicar o meu livro? Eu defini aquele objetivo, defini uma data, escolhi o tipo, escolhi a temática, cumpri tudo, segui todos os passos e agora? Antes de cuidares o teu, antes de enviares o teu livro para uma editora, tu deves ter em conta cinco aspectos que me parecem fundamentais. O primeiro deles é cuida do layout do teu original. Porque há coisas para um editor que são irritantes. Por exemplo, às vezes chegam-nos aqui manuscritos muito interessantes, com grande potencial, mas elegíveis, desagradáveis de ler, com um tipo de letra estranhíssimo, sem imagina, sem parágrafos, imagina lá, coloca-te no lugar do editor por um momento. Imagina ter de ler um manuscrito num ecrã cujas diferentes partes não têm título, a fonte é muito pequena, o texto não está justificado, não tem margens, etc, 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 etc. Imagina como é desconfortável. Então, pensa nisso depois de escreveres o teu trabalho e antes de o enviares. Justifica o teu texto de modo a torná-lo visualmente mais agradável. Aplique a margem já amplas ao documento, superior, inferior, esquerda, direita. Usa um espaçamento entre linhas que facilite a leitura, um e-mail é o recomendado. Estas pequenas coisas, claro, estas são pequenas coisas, mas podem enviar o teu manuscrito para o lixo sem que uma única linha seja lida. portanto, primeiro aspecto é cuida do layout do teu original, cuida do layout do teu manuscrito. Segundo aspecto é a formatação. A formatação do teu manuscrito é tão importante quanto o layout. É que isso permite ao leitor do teu trabalho, o editor, apreciar a experiência da leitura. Um livro sem capítulos e parágrafos extintos tem mais probabilidade de acabar no lixo, porque é difícil para o leitor ler e entendê-lo. Lembra-te de que o editor tem vários manuscritos para avaliar. Para que ele passe mais tempo com o teu, este tem de ser melhor em todos os sentidos. Tem de ser melhor na substância, mas também na forma. E, portanto, um manuscrito bem formatado dá vontade de ler, de navegar, mesmo que o conteúdo não seja famoso. Pelo menos, se o teu layout e a tua formatação do teu manuscrito é bom, terás a certeza de que o teu trabalho será lido. Um terceiro aspecto é tenha atenção ao conteúdo. Se há algo que deves considerar antes de enviar o original é, naturalmente, o conteúdo, porque tu podes ter um layout impecável, podes ter uma formatação espetacular, mas se o conteúdo, o texto, a história, for mal, nada feito. Lembre-te de que todos e todos procuram e esperam encontrar a pérola rara. Para isso, deves ter fazer algumas coisas. Primeiro, remover todos os erros ortográficos, gramaticais e de pontuação, identificar os pequenos erros de digitação, que geralmente são ocultos no texto, as famosas gralhas, rastrear as repetições de palavras, etc. Depois, formato, envia o teu original por e-mail, também, pela preservação do meio ambiente. Não envias nada impresso. No site das editoras, habitualmente, há normas para o envio de manuscritos. Por favor, segue essas normas à risca. Depois, por exemplo, tem em conta a editora para a qual queres mandar. se tu mandas, por exemplo, um livro de contos para uma editora que só edita poesia, estás a ver o que acontece. Estou aqui a fazer uma caricatura para te explicar que é importante tu estudares o perfil da editora. Saberes se é uma editora grande, se é uma editora pequena. Ver, por exemplo, qual é o ritmo, a periodicidade de publicação que a editora faz. Uma série de fatores que devemos analisar na hora de escolher a editora ou editoras para onde enviar o teu manuscrito. Finalmente, deves também, para maximizar as hipóteses de publicação, enviar, além do manuscrito, naturalmente, um breve currículo no qual digas brevemente quem és e porque queres ser publicado. Refere também qual a tua presença nas redes sociais. Inclui ainda uma sinopse breve, mas concisa, sobre ou do teu original. Se tu seguires estes aspectos, nada te garante que o teu original seja publicado, mas aumenta seguramente as hipóteses de pelo menos que o teu original seja lido e provavelmente, provavelmente, recebas uma resposta. Portanto, são aqui um conjunto de aspectos que deves ter em conta na hora de enviar o teu manuscrito para as editoras. Outra hipótese que é uma hipótese que hoje ganha cada vez mais adeptos é recorrer à autopublicação. Atenção que eu não estou aqui a dizer auto-edição. Aproveito para explicar qual é a diferença entre a auto-edição e a autopublicação. A auto-edição é tu pegas no teu texto, fazes uma formatação, fazes um PDF e imprimos. A autopublicação, não. tu tens o teu texto, mas depois arranjas quem te faça a capa, as ilustrações, quem te faça um design, cuidado, quem cuide, ou seja, a autopublicação é fazer uma publicação em tudo parecida ou semelhante à de uma editora com a diferença de que, no fundo, no final, quem paga és tu. Há, no nosso mercado português, há algumas editoras que são editoras de autopublicação, ou seja, a editora publica, trabalha, cuida o teu manuscrito, mas és tu que pagas a edição do livro. Portanto, isto para dizer que uma editora tradicional não é a única hipótese que tens de editar o teu livro. Podes, efetivamente, optar por autopublicar o teu livro. Autopublicar o teu livro significa fazê-lo passar por um processo de análise, de leitura crítica, de revisão de texto, de design gráfico e de imagem, importante e significativo. Os passos seguidos por uma editora tradicional e por um autor autopublicado são, ou devem ser, exatamente os mesmos. A diferença está apenas em quem suporta financeiramente a edição. Deixem-me só dar-vos aqui uma nota. Há quem pense que os livros publicados por uma editora tradicional são objeto de uma grande triagem, de uma grande leitura e análise crítica, coisa que não acontece numa obra autopublicada. Pensa-se isto. Dizer-lhes assim sem mais é cair em generalizações, porque há boas e más obras publicadas por leituras tradicionais, assim como haverá boas e más obras autopublicadas. O foco aqui não está em quem ou como se publica, mas, objetivamente, o foco está no que é publicado, no conteúdo. Há, conheço alguns livros autopublicados que são muito interessantes, muito valiosos e a todos os níveis livros que vale a pena ler. Portanto, tens duas hipóteses, ou recorres a uma editora tradicional ou não recorres e decides tu autopublicar os livros. Há, hoje, nesta era digital e nesta era do marketing digital, muitos autores que recorrem à autopublicação porque assim também suportam financeiramente a edição, mas também os lucros das vendas são inteiramente para o editor. Portanto, é fundamentalmente uma questão de edição. Finalmente, o último passo é, muito bem, o meu livro foi editado e agora? O que tenho de fazer? Também já fiz aqui uma live sobre esse aspecto porque o compromisso do autor com o seu livro não se conclui na publicação do livro. Com a publicação termina o trabalho de escrita, mas inicia-se outro, talvez o mais difícil, que é o de conquistar mais leitores para o livro. Isto faz-se como fundamentalmente recorrendo a eventos em redor do livro com o propósito, com o objetivo de aumentar a visibilidade do livro e do seu conteúdo. Eu diria que o trabalho mais difícil não é o de escrever o livro e, porventura, o de o publicar, mas o de, entre aspas, o vender aos leitores interessantes. Neste aspecto, é importante dizer que o escritor tem de se comprometer com a promoção e divulgação do seu livro junto dos seus leitores. Afinal, o escritor é o primeiro e o maior interessado no sucesso da sua obra. E, de facto, deixar a divulgação, o marketing, à inteira responsabilidade da editora não trará por norma grandes resultados. Porquê? Porque a editora tem múltiplos livros, tem muitos autores para divulgar e promover e aposta, sobretudo, nos mais bem-sucedidos. Portanto, o melhor mesmo é levar a sério a tarefa de promover o livro, mesmo que a editora o faça e o faça bem. E no que toca a promover o livro e a conquistar leitores, todo o trabalho é pouco e todas as parcerias são insuficientes. Portanto, ajuda a tua editora, ajuda a editora com a qual tens contrato na divulgação e marketing do teu livro, desenvolvendo ações consertadas para lhe dar maior visibilidade possível, para que, de facto, o teu livro apareça, seja visto e seja lido. Vamos recapitular muito rapidamente, estamos no fim, vamos recapitular aqui os dez passos para escreveres e publicares o teu livro. Então, o primeiro passo é definir qual o tipo de livro e o tema do meu livro. Segundo passo é estabelece um prazo para a conclusão do teu livro. É muito importante nós, no ponto de partida, sabermos imediatamente onde está o ponto de chegada. Isto é, de certo modo, fazer coincidir o ponto de partida com o ponto de chegada. Terceiro, terceiro passo é planeia o teu livro. Traça um plano de acordo com o tipo de texto escolhido. É importante teres uma metodologia, um plano. Portanto, este seria o quarto passo que é define uma metodologia de trabalho. Define a tua metodologia de trabalho. Finalmente, ser disciplinado e organizado. É o quinto passo. Sexto passo, ser criativo. Sétimo, escreve primeiro, revê depois. Oitavo, enquanto escreves, constrói a tua audiência. Nono, escreveste o teu livro e agora, como o publicar? Já sabes, tens a opção de recorrer a uma heitura tradicional ou autopublicar o teu livro. Finalmente, décimo passo, o meu livro foi editado e agora, o que tenho de fazer? Tens de te envolver, comprometer com a promoção e divulgação do teu livro. Muito bem. Desculpem, partilhamos aqui. Ok, voltemos aqui agora. Ora, deixem-me cumprimentar aqui o Fernando Almeida que diz muito útil, excelente exposição. A Sandra Lima que dá as boas noites à Ana Barbosa. e Ana Barbosa à Sandra Lima. Boa. A Teresa Portal de Caldas as Taipas que dá as boas noites e diz que não deu para entrar mais cedo, sem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu queria, conforme vos prometi no início, conforme vos prometi no início desta live, eu vou disponibilizar aqui o link, o link, o link, para vocês poderem descarregar este e-book. e-book que se chama Dez Passos para Escreveres e Publicares um Livro. Um Livro. Eu queria, naturalmente, desafiar-vos a escrever um livro. A Cezaltina, boa noite, Setúbal, obrigado. A nossa querida amiga Raquel do Carmo Carrilho de Sines que teve, mandou uma colaboração para os nossos, para a nossa casa do João de trabalho dos seus alunos. a Florbella Pancado desde Vila Real, a Lia Fernandes desde o Funchal, a Maria Eugénia Parracho, isso, muito bem. Vejam se têm alguma pergunta, alguma dúvida queiram colocarem no chat para eu poder, poder, poder responder. Neste momento eu estou a preparar um, temos aqui a Clara Feitas Sampaio que nos está a ver e está aqui a dar-me a dizer excelente orientação. São algumas dicas, algumas dicas, claro. A ideia aqui é dar-me os passos. Eu sei que muita gente desanima, desanima, de escrever o seu livro, tem o sonho de escrever um livro e desanima de escrever o livro porque muitas vezes lhe falta, lhe falta o ponto de partida, isto é definir qual é o tipo de livro que quer escrever e o assunto, aquele ponto de chegada que é quando é que eu quero ter pronto o meu livro e depois lhe falta algumas estruturas no processo e o processo é muito importante, o processo é ser persistente, é ser criativo, ser organizado. Não sei se vocês repararam que quando falei aqui de disciplina e de organização procurei ser criativo e não falei aqui dos aspectos meramente solitários e solidários da escrita, falei do espaço, isto é no fundo, fui buscar aspectos positivos que nos podem ajudar e efetivamente ser organizado. A Inês Pinto diz muito obrigado pela partilha, clareza, objetividade, escrever é mesmo uma rotina a implementar. De facto, Inês, é uma rotina mesmo, uma rotina mesmo, uma rotina mesmo. Ou seja, se alguém quer tornar-se escritor, tem efetivamente de escrever, eu diria, todos os dias. O Stephen King diz que para ser escritor é preciso ler muito e escrever muito, ler muito e escrever muito. Quando eu vou às escolas, eu costumo dizer aos miúdos com quem me encontro que eu não escrevo para publicar, eu escrevo porque me dá prazer escrever. é verdade, mas é naturalmente que quando eu escrevo eu tenho a intenção de publicar. O que eu lhe estou a dizer é que eu escrevo em primeiro lugar por prazer e só depois em segundo lugar é que vem essa necessidade e essa oportunidade de escrever. A Teresa diz gostei, é uma grande ajuda, obrigado pela partilha. A Florebella diz obrigado por mais uma excelente partilha. Pronto, sobretudo está aí o link, descarreguem o e-book, o e-book, a Teresa diz, a Teresa diz escrevo por necessidade, também, também, também. Isso é um, é um, é uma coisa que acontece quando nós começamos a criar dinâmicas de hábitos, dinâmicas de recorrência, isto é, quando começamos a escrever todos os dias, se depois, por aventura, há dois ou três dias em que não podemos escrever, parece que começamos, começa a fazer falta, parece que nos tornamos de certo modo aditos, nos tornamos dependentes da escrita. Não falei aqui porque não me quero aventurar por âmbitos que não são exatamente os meus, da vertente terapêutica, da escrita, etc. Eu quis aqui ser o mais objetivo possível, que é, eu quero publicar um livro, o que é que eu preciso de fazer? Então, aqui, dez passos. A primeira coisa é definir o tipo de livro e o assunto que eu quero, que eu quero, que eu quero escrever. A Inês diz, primeiro escrever por impulso e só depois a intuição. Sim, diríamos que é aquilo que o Stephen King chama de escrever de porta fechada. No fundo é, eu tenho cá uma ideia, na cabeça, tenho um assunto, quero abordá-lo de determinada maneira, o que é que eu vou fazer? Vou fazer com que eu salto mais intuitivamente, mais repentinamente, impulso e emoção, e intuição, que ele salte para o papel ou para o computador. Só depois, numa segunda fase, é que eu vou fazer aquilo que a Teresa Guedes diz, que é rever e aperfeiçoar. E numa terceira fase, é ajudar o nosso texto a tilintar. Isto é que o nosso texto chama, de certo modo, à atenção do nosso leitor. A Sara Nogueira diz, obrigado por tudo, mais uma vez, excelentes, excelentes dicas. Então vá, eu queria lembrar-vos àqueles de vocês que são professores ou que são pais, que, neste momento, está a decorrer uma atividade nossa da Trinta por Malinha e da Casa do João, que é um desafio. Aqueles que nos têm acompanhado, que acompanharam o nosso webinar sobre poesia, lembram-se de que eu disse que gostaria em setembro ou outubro de publicar uma antologia poética de poemas escritos por crianças, por crianças, ok? Já sei que crianças vão, vai desde os, desde o nascimento até aos 18 anos. Mas aqui nós fechamos um bocadinho o núcleo de ser crianças do primeiro ciclo e do segundo ciclo. Portanto, entre os, entre os 6 e os 12 anos sensivelmente. O texto pode ser, pode ser escrito, pode ser escrito individualmente, cada aluno escreve o seu, ou cada filho escreve o seu. Também pode ser escrito, no caso de, de ser feito na escola, pode ser escrito coletivamente, ok? Podem ver a nossa revista à Casa do João e estão lá as bases para participarem, ok? Aproveito também agora para, uma vez que estamos aqui, estou a falar de escrita, para vos lançar um desafio. Queria também, já que escrevi um, já que lancei o desafio de escrever, de publicar um livro com poemas escritos por crianças, queria lançar um livro com contos escritos por adultos. contos para crianças, vamos lá, queria lançar um livro de contos para crianças escritos por adultos, portanto, senhoras professores, eu em setembro vou fazer sair as bases, as bases, na revista de setembro, na revista número 13 da Casa do João, vou sair as bases desse, desse concurso de contos para, de contos para crianças escritos por adultos. Senhores professores, ponham lá a imaginação, aqueles que nos acompanham habitualmente, fica aí esse desafio, ok? Vão pensando nisso, a ideia fica lançada em setembro, quando regressarmos das férias e, sobretudo, retomarmos a nossa atividade normal, eu vou voltar à carga e vamos publicar as bases para que possam concorrer, ok? Está aqui a Florbella pancada a dizer bom desafio, isso mesmo, isso mesmo, Florbella. Portanto, vai ser uma antologia de contos para crianças escritos por adultos, ok? Portanto, nós que estamos aqui, nós que acompanhamos a atividade 30 por uma linha, nós que acompanhamos estas lives e que gostaríamos de escrever, então a ideia aí era escrever um conto para nós fazermos assim uma boa antologia de contos, ok? Vou aqui mais uma vez, caso vos tenha passado, voltar a publicar o link onde está este 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 e-book, este e-book que eu estive hoje aqui a apresentar, está neste link. Ah, Celeste Silva, boa noite, Celeste, obrigado. Estamos mesmo a acabar, mas não faz mal, chegou a hora certa, Celeste. Têm o link que acabei de disponibilizar no bate-papo ou no chat para poder descarregar, poder descarregar o e-book que se chama 10 passos para escreveres e publicares um livro, ok? Queria fazer-vos um convite também. na próxima terça-feira às 6 da tarde um autor nosso chamado João Boa Vida João Boa Vida vai apresentar um livro de contos que a Busílis, uma chancela de 30 por uma linha publicou, a Busílis é uma chancela de 30 por uma linha para adultos, vai apresentar um livro, ou melhor, vai conversar com o professor Carlos Fiolhais sobre o livro A Eterna Brevidade, A Eterna Brevidade. Não, Tereza, vai ficar online, não precisa descarregar já, mas guarda o link, está bem? Eu só vou publicar o link amanhã, ok? Portanto, perdão, perdi-me aqui com a pergunta da Tereza. Na próxima terça-feira às 6 da tarde a Universidade de Quimbra vai promover uma conversa com o nosso autor João Boa Vida a propósito do seu livro A Eterna Brevidade, o livro de contos e a conversa vai ser moderada pelo professor Carlos Fiolhais. Eu, no dia, vou lembrar esse evento, mas desde já vos convido a fazer isso, ok? Na próxima quinta-feira nós estamos no Porto, aqui é afriado. De qualquer modo, nós vamos manter a nossa live da próxima quinta-feira. Como será a nossa última live, depois em julho e agosto vamos interromper um bocadinho para descansarmos. Eu queria pedir-vos que nos mandem algumas perguntas ou por mail ou no nosso chat ou no grupo de Facebook ou mesmo aqui algumas perguntas que gostassem de ver respondidas. E faríamos a nossa última live da próxima quinta-feira seria uma live de perguntas e respostas, ok? Sobre questões de literatura, sobre questões de edição de livro, de leitura. Ficamos nisso? Ok. Obrigado pela vossa companhia, pela vossa simpatia. Beijinhos e até à próxima quinta-feira. e aí Obrigado.